Por que a SESPRO está fazendo reposicionamento de atuação? É importante nesse momento que a gente vive, nós temos uma entidade de 42 anos, então nossa jovem senhora, a SESPRO, está se conectando com esse novo momento de startups, com esse novo momento de inovação, com a velocidade, com a disrupção, com as empresas que crescem de maneira exponencial. Então a SESPRO não poderia ficar parada no tempo, então estamos fazendo reposicionamento de marca, repensando toda a cultura, nos conectando com diversos ecossistemas, sejam aqui no Brasil, sejam fora do Brasil, então esse reposicionamento e essa forma de enxergar e de trabalhar pelo nosso associado vai com certeza trazer um resultado muito interessante para o mercado de TI e de TICs nacionalmente. Como que a SESPRO está se reposicionando e como é que vai ser essa mensagem às empresas afiliadas à entidade? O que a gente quer passar de uma maneira muito objetiva é que se a gente se conecta, a gente vai melhorar um ambiente de negócios, a gente vai arrumar investimento, a gente vai conectar essas empresas e essas startups com pessoas que possam acelerar seus negócios, com mentores que já têm muita estrada no mercado de TIC nacional e internacional. Então acho que vai ser o link entre a maturidade dos associados e das empresas, que são quase 2 mil no Brasil, com esse novo mundo, com a molecada de startup, que traz aí uma velocidade muito grande, uma vontade muito grande de se conectar com pessoas experientes. Nós estamos falando de um novo momento da SESPRO, o Brasil está às vésperas de uma eleição presidencial. O que é preciso fazer para que TIC vire de fato uma prioridade de Estado? Eu acho que independente de Estado, obviamente o Estado é muito importante, mas o que a gente deve continuar fazendo é acelerar o crescimento das entidades, acelerar o crescimento dos nossos ecossistemas. Nosso ecossistema de TI e inovação no Brasil ainda é muito novo. E quando a gente mostrar os resultados, como por exemplo alguns ecossistemas, o do Porto Digital, o de Santa Catarina, o de Minas Gerais, quando a gente começar a mostrar na prática resultados, os governos terão que se conectar. TIC é transversal a qualquer coisa e, obviamente, é o governo dentro de um processo de transformação, de transformação digital, o governo tem que olhar e enxergar que cada real que ele colocar em TIC vai retornar muitos reais para a sociedade. Então, o grande papel da SESP, o grande papel dos líderes empresariais do Brasil é mostrar que se investir em TIC é muito melhor do que se investir em outras indústrias.